Aí tem umas histórias meio mal contadas, não tá cara? Que ele saiu, foi no show do Tiaguinho, quando o Tiaguinho soube que ele foi sequestrado, ele falou, caraca moleque! Tiaguinho, depois de um show de pagode do Tiaguinho, bebendo todo, você acorda no outro dia, se não tiver uma nota de 100, tem que comer de graça, você não concorda? Ele não deve lembrar do que aconteceu, mas daí apareceu lá ele, do lado da mulher, né? E daí ele falou que ele saiu com a mulher casada, que a mulher era casada, e a mulher confirmou, mas ele estava com uma arma na cabeça, e por isso que ele falou, mas quando eu vi a cara da mulher, eu falei, caralho, só com uma arma na cabeça, para eu assumir que comia aquela mulher, puta mulher feia, nossa, não comia aquela mulher nem com o pau roubado, velho!